E aí pessoal, tudo bem com você? Bom, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Howler, para você que não me conhece ainda, e hoje eu estou aqui com esse vídeo diferentão, que é um vídeo que eu filmei na cidade de Olambra, e foi engraçado porque Lúcio Flávio falou assim, às vezes é melhor você fazer um vídeo mostrando as coisas, ao invés de se mostrar no vídeo gravando as coisas. Então, preferi fazer dessa forma. Nesse dia a gente foi dar uma volta perto ali do container, onde a gente ficou, um problema de fala aqui, e a gente foi conhecer uma floricultura que o Lúcio tinha pesquisado, que chama a Orquídea, e ela fica bem no centro de Olambra. Então, a gente já foi entrando aí, como você pode observar, flores maravilhosas e plantas e tudo, e vocês vão ver como é que é lá dentro. Você vai entrando e abre-se um mundo diante dos seus olhos, daí você consegue ver a entradinha ali, a camponesa, uma coisa típica ali de Olambra, porque, para você que não sabe, Olambra tem todo um estilo holandês aí, então tem umas referências bem típicas. Então, aí a gente entrando, eu mostrando para vocês, uma parede cheia de coisas, e sim, tudo se vende, quase essa porta do banheiro é também vendida. Então, todos esses bancos, tábuas de churrasco, itens de decoração, plantas no geral, flores, arranjos... Gente, vocês vão entender quando a gente começar a adentrar a Orquídea, e vocês conseguirem perceber a dimensão, né? Aí eu estou filmando uma parte que são umas plantas carnívoras, tá vendo o dentinho ali, ó? Então, tem umas plantas carnívoras também, vários tamanhos, pinheiros de Natal... Bom, tem uma parte, eu vou deixar para chegar lá, né? Para você ficar no vídeo aí, preso no vídeo. Isso é o Lúcio, pegando uma planta que a gente já teve, eu esqueci o nome dessa, mas é belíssima, belíssima, muito barata. Gente, vamos conversar sobre valores? Muito barato, tá? Olambra, realmente Cidade das Flores, e o valor compensa demais. A gente pegou uma planta que era R$8,90, e aqui, tipo assim, aqui em BH, né, da onde eu estou falando, ela é, tipo, R$20,00. Então, assim, quando a gente analisa o cenário total, né, o cenário geral, a gente vê a diferença. Aí são Orquídeas, se não forem Orquídeas, estarão sendo Orquídeas agora, neste momento que eu estou falando com vocês. E aí eu fui filmando, aí tem umas suculentas, tá vendo? Que elas são coloridas. Ai, Raul, a suculenta nasce colorida assim, óbvio que não, né, gente? Ela é pintada com uma tinta especial para plantas. E aí eu fui filmando algumas suculentas, nos vasinhos assim, menores. Eu falei que isso era uma jasmin, ainda bem que ninguém me ouviu na loja, né, passei uma vergonha, mas somente o Lúcio Flávio captou essa mensagem. E aí, você vai vendo os preços, você viu ali que está escrito suculenta R$1,00, né? É isso mesmo. Até que suculenta não é tão barato, não é tão caro, né? Mas, se você for pensar, né, as plantas estavam muito baratas. E assim, um verde excepcional, muito bem cuidadas. Não tenho o que falar, sabe? Toda hora as meninas estão cuidando, olhando, molhando. Aí eu fiz um take mais conceitual, né? Você pode perceber que eu tentei fazer um take mais conceitual. Acho que aqui até cabe talvez uma trilha um pouco mais rebuscada, né? Vou deixar para o editor, que sou eu, KKK, fazer. Aí ali você vê que tem um cenário para tirar fotos. Clássico, tem que ter. E aí aqui, eu fui chegando perto porque tem umas estátuas, algumas... São fontes, na verdade, mas aqui eu fiz... Vou falar que são estátuas, mas são fontes do Buda, vários tipos, assim. Achei belíssima, belíssima. As cores, os formatos e tudo. E como é uma loja de plantas, flores e produtos no geral, tem de tudo. Tem de tudo. Então tem uns vasos que são meio bregas, mas também tem uns vasos que são belíssimos. Ali no fundo, eu vou já andando para você, para você poder perceber. Olha só, olha só, que coisa bela. Belíssimo. Olha isso. Olha. E baratos, tá, gente? Não muito barato, não tem tanta diferença o valor de vaso. Para o que você encontra aí na sua região, ou aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Mas, olha só esses, olha. Meio grego, né? Sei lá, meio grécia, azul e branco. Nossa, muito chique. Muito bonito. Entendeu? Não o valor desses vasos, assim. Praticamente a parcela de um carro. Nem tanto, mas caro. Mas os menores são belíssimos, são bonitinhos. Dependendo do tamanho aí de planta que você vai comprar, vale super a pena. Esses verdes, olha, coisa linda. E esse vazado, assim, parece um tronco, mas é um negócio meio vazado e tal. Tem uns ali que são, já pulei, né? Mas são vasos meio empilhados, que são um grande vaso. Coisa linda de se ver. Mais um take conceitual. Lúcio, escolhendo qual planta, ele vai enfiar na caixa e na mala. Para a gente poder trazer para Belo Horizonte. Spoiler. Trouxemos seis plantas dentro de um ônibus. E nenhuma delas sofreu. Nenhuma delas teve maus tratos. Cabe ressaltar essa informação para vocês. E, gente, assim, quanto mais você olha, mais você perde a visão de tanta planta, sabe? É uma coisa linda. Eu não sou o louco das plantas igual o Lúcio Flávio, como vocês podem. Já perceberam, né, gente? Deu para entender que eu não sou, né? Mas o Lúcio Flávio é. E eu mesmo, mesmo eu não sendo essa pessoa maluca das plantas, eu fiquei encantado. Encantado com o tamanho do lugar, com a quantidade de plantas. Muitas plantas eu não tinha visto e tudo. Então, foi muito legal. Aqui, eu vou fazer um take conceitual para vocês dessa semana mais. Muitas plantas. E aí, assim, uma informação óbvia. que eu acho que, né, as pessoas devem entender isso já. Estava quente na cidade esses dias. Olha só os pinheiros, coisa linda. Vou fazer um take bonito aqui também, tá? Estava quente, mas aí dentro estava super fresco. Porque, né, plantas tem disso. De refrescar os ambientes e tudo mais, né? Uma informação inútil que eu queria trazer para vocês aqui é que, no momento que eu estou gravando esse... editando esse vídeo, na verdade, Beyoncé esteve no Brasil, né? Numa aparição aí surreal em Salvador para o lançamento do filme aqui no Brasil. E, assim, eu nem estava lá e fiquei emocionado. É, a mulher, ela entrega, mesmo quando ninguém acha que ela vai entregar mais do que ela já entregou, né? Então, para você que gosta dela, você deve estar sentindo a mesma coisa que eu. Para você que não gosta dela, não posso fazer nada por você. Neste ambiente, é o ambiente das flores falsas. É o único ambiente falso dentro da floricultura, tá? Porque eu entrei e falei, nossa, quanta flor bonita e tal. Eu fui botar a mão falsas. Mas aí é aquele negócio, né? Para você que não sabe cuidar de uma planta, alguma coisa, fica aí a dica, né? Usar flores falsas para poder se preparar. Aí, lá no fundo, tem esse galpão que são móveis. Acredito que eles mesmos façam esses móveis e tal. Coisa mais linda, gente. Tudo de madeira. Umas madeiras meio de demolição. 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 Umas madeiras mais envelhecidas. Coisa linda. Tem o Sagrado Coração de Jesus, né? Para quem é do catolicismo. Ou para quem apenas gosta mesmo, né? De objetos, de decoração e tudo mais. Lá no fundo, temos uma árvore que ela foi feita com metal. Coisa linda. Provavelmente, eu vou lá mostrar. E aí, fruteiras, mesas, cadeiras, banquinhos, mesas redondas, mesas de jardim. Gente, uma infinidade de móveis belíssimos. Belíssimos, não tenho o que dizer deles. Olha essa mesa com um ladrilho hidráulico, sei lá. E essa redonda que tem uma gaveta. Maravilhoso para você guardar o prato. Esconder o prato da visita. É umas gaiolas, assim, do nada. Uns penduricalhos para você colocar numa área de... Uma área gourmet, por exemplo. Ah, eu tenho uma área gourmet. Tem uma mesa. Uma mesa com tampo de vidro. Gente, coisa maravilhosa. E assim, a minha rinite atacando... Quase atacando, assim, de uma maneira surreal. Porque um ambiente com madeira é um ambiente que tem o quê? Poeira, né? E ali não era diferente. Mas tudo pelo conteúdo, né? Fiz isso por vocês. E vale super a pena a visita, gente. A Orquídea. Floricultura maravilhosa. Não estou recebendo nada para fazer essa publi de graça aqui para eles. Mas vale ressaltar que o lugarzinho bonito, tá? E aí eu filmei um take conceitual. Fica aí um take conceitual da Santa Ceia. Com esse ladrilho. Mesas... Por exemplo, tem um boteco. Bota uma mesa com ladrilho. Coisa linda. E a árvore toda feita com metal. As folhas ali, tá vendo? Coisa linda de se ver. Esse galpão. Essa parte da Orquídea. E aí, olha um take de cinema que eu fiz do Lúcio. Olha só. Ele olhou nos tapetes. Que nós não levamos nada. Porque já estávamos carregando muitas flores e plantas, na verdade. Mas aí tem... Eu falei que tinha muita coisa, né? A Orquídea tem tudo, gente. Aí eu fiquei devendo um vídeo. Mostrando o final da tarde lá da suíte que a gente estava. Então, segue aí pra você. Então, é um vídeo rápido, né? Pra você só curtir rapidinho. Já se inscreve no canal. Deixe o seu comentário, o seu like. Me segue nas redes sociais. Toda aquela coisa que você já sabe. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!